Uma canção, uma próxima música, é uma música de 1996 Que eu adoro Quando a amizade, o coração se move Deixa uma emoção, que nunca se vai Não se diz é como, mas só acontece Sou uma pessoa, como pra voar Cada vez mais alto, quase além do mundo Como desce um salto, na intensidade E não há distância, como em mim alcança E vem voar dentro de mim Pra sempre Se no meu lugar você está Se no seu lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo E vida é o que eu te dou Se no meu lugar você está Nunca vamos ficar sozinhos Vou te encontrar Se no meu lugar eu te deixarei Se no meu lugar você está Se no meu lugar eu estou Se é tudo o que eu vivo Se no meu lugar eu estou Se no meu lugar você está Se no meu lugar você está Onde você está Tudo o que eu vivo existe dentro de nós Tudo o que eu vivo e viverei o teu antigo Sempre em lugar você está Sempre em lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo E vida é o que eu sigo Você é tudo o que eu vivo E vida é o que eu She é tudo o que eu vivo E vida é 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 o que eu vivo